Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Urgente, ele morreu após cair no mar Mediterrâneo. Chega a notícia urgente do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Uma triste notícia acaba de ser confirmada. O influencer fitness e preparador físico, Daniel Gargarim, foi encontrado morto após desaparecer no mar Mediterrâneo durante uma tentativa de salvar a amiga. Amigos e familiares lamentaram a perda dele nas redes sociais. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Daniel Gargarim. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Acaba de chegar uma notícia urgente do presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Ele afirmou que havia se reunido com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para discutir formas de diminuir os preços dos combustíveis. Ouça um trecho do que ele falou. Hoje estive com o ministro Bento conversando sobre a nossa Petrobras e o que nós podemos fazer para melhorar ou diminuir o preço na ponta da linha. Alguém acha que eu não queria gasolina A4 ou menos, o dólar A4,50 ou menos? Não é maldade da nossa parte, é uma realidade. E tem um ditado que diz, nada não está tão ruim que não possa piorar. Nós não queremos isso porque temos o coração aberto, disse o presidente. Jair Bolsonaro sem partido disse também durante uma conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada. Ouça. O pessoal está insatisfeito? Está. Inclusive, estamos há três meses sem reajustar o diesel. Vai ter um reajuste daqui a pouco, não vai demorar. Agora não posso fazer milagre. Declarou o presidente do Brasil, Bolsonaro. E você, o que achou das palavras do presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.